Este é o Poço Iniciático da Regaleira. Ele tem 30 metros na vertical. É uma espécie de torre invertida. Um percurso iniciático, por exemplo, dentro de uma maçonaria templária, que é o que está inerente à Quinta da Regaleira. Isso quer dizer que nós temos que ir às trevas para ganhar a luz, porque não há luz em trevas. Embora nós já tenhamos notícia dela desde o século XVII, pelo menos, ela hoje ganha expressão porque o homem mais rico de Portugal, chamado António Augusto Carvalho Montaño, adquire em finais do século XIX e depois vai edificar esta magnífica Quinta cheia de simbologia. O Carvalho Monteiro também sabia que estava a adquirir um pedaço de terra templária. Todo este território foi uma das doações do rei Dom Afonso Henriques à Ordem do Tempo. A Quinta da Regaleira é constituída por patamares até ao seu limite. E ao começarmos aqui, renta ao palácio, à medida que vamos subindo, nós vamos passando por pontos importantes para o nosso crescimento espiritual. O Carvalho Monteiro conhecia muito bem todos os símbolos e sinais da maçonaria templária, ou porque estudou profundamente, ou porque foi um iniciado, e eu creio que ele foi iniciado. O Manini também, provavelmente também. Normalmente, a maçonaria é muito ecuménica, não é necessário ser cristão ou ser de uma outra religião qualquer para ser maçom. Quando pensamos em templários, pensamos sempre nos octógnos. Mas não está aqui o número 8 em causa. Está o 8 mais 1. Porque oito cavaleiros e um mestre fundaram em 1119 a Ordem dos Templários. Eu acredito que existiram rituais de iniciação. Agora não, porque existe uma massividade de turismo enorme. O candidato chegaria aqui sem saber onde estava, vendado, e desceria todo este poço, sempre com uma espada encostada ao coração. No fundo deste poço nós vamos encontrar uma estrela de oito pontas e no meio dela encostada uma cruz templária. Este centro representa o mestre. E a partir daqui, nós teríamos que entrar mesmo nas trevas, porque existe um corredor de grutas labirínticas, em que nós tínhamos que escolher o nosso próprio caminho. Nós estamos na capela da Quinta da Regaleira, que afinal não é uma capela, é uma dupla capela. É uma capela debaixo de outra capela, porque ela tem uma cripta. Para o tal candidato a uma iniciação dentro da maçonaria templária, esta capela é que interessava. Era aqui que terminava o seu percurso. Aqui ele era recebido como irmão. Termina num altar fabuloso, com o Cristo ressuscitado, porque os templários não acreditavam no Cristo morto. Não existe em nenhuma igreja templária um Cristo crucificado. Como manteve todos os templários portugueses, incluindo ele próprio, o rei, e ainda absorveu muitos dos refugiados, daqueles que fugiram, traziam um grande conhecimento náutico, cartográfico, astronómico, e, portanto, nós podemos preparar a partir daí as descobertas. É o dinheiro da Ordem de Cristo que paga a demanda dos portugueses pelo mundo. É uma enorme homenagem a Portugal, homenagem à história de Portugal e também a essa história secreta, mítica de Portugal. e, portanto,